Olá, bom dia, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Criar um país de oportunidades, essa é a meta do programa de parcerias de investimentos que vai ser lançado daqui a pouco no Palácio do Planalto. E é para lá que vamos ao vivo saber os detalhes com o João Pedro Neto. Oi, João Pedro. Oi, Renata, exatamente. O lançamento do programa de parcerias de investimentos do governo federal, o PPI, vai ser feito agora pela manhã pelo presidente Michel Temer aqui do Palácio do Planalto. O PPI deve, enfim, apresentar aí, atrair investimentos privados, especialmente na área de infraestrutura, principalmente por meio de concessões públicas. A expectativa, portanto, é que seja anunciada uma carteira de projetos de concessões públicas de portos, aeroportos, rodovias e ferrovias com possibilidades de investimentos de bilhões de reais. Esse anúncio, esses anúncios, eles devem ser feitos agora pela manhã, durante a reunião, a primeira reunião do Conselho do PPI, que acontece aqui no Palácio do Planalto, com o presidente Michel Temer. Também participa o secretário executivo do PPI, secretário Moreira Franco, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, entre outras autoridades. A TV NBR transmite ao vivo a abertura dessa primeira reunião do Conselho do PPI, a partir das 11 horas da manhã. E, bom, o PPI, além de atrair investimentos privados brasileiros, também tem o objetivo de atrair investimentos privados estrangeiros. Inclusive, o presidente Michel Temer, que apresentou uma prévia das oportunidades do PPI a investidores e empresários chineses. Durante a viagem que fez ao país asiático para participar da reunião do G20, Michel Temer também deve aproveitar a ida a Nova Iorque, aos Estados Unidos, na próxima semana, onde participa da Assembleia Geral da ONU e apresentar o PPI a empresários e investidores estrangeiros no país norte-americano. Bom, ainda na agenda do presidente, hoje, nesse momento, o presidente está reunido com representantes do Conselho Nacional do SESI, o Serviço Social da Indústria. Essa reunião acontece aqui no Palácio do Planalto. Também participa o presidente da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, Robson Andrade, e presidente das federações estaduais da indústria. Ainda hoje, na parte da tarde, Michel Temer recebe o deputado federal Paulinho da Força também aqui no Palácio do Planalto. Bom, falando agora de ontem, o presidente Michel Temer ratificou o Acordo de Paris sobre a mudança do clima, que tem o objetivo de manter o aumento da temperatura média global em abaixo de 2 graus Celsius até o fim deste século, mas também com esforços para limitar esse aumento médio da temperatura global a 1 grau e meio Celsius até o final deste século. Entre as metas brasileiras para contribuir com esse objetivo está o de reduzir as emissões de gases do efeito estufa, uma redução de 37% até 2025. Vamos ver na reportagem. O pacto prevê ações de quase 200 países para frear o aquecimento global e manter o aumento da temperatura média do planeta abaixo de 2 graus Celsius até o fim deste século, com esforços para limitar esse crescimento a 1 grau e meio. O presidente disse que essa é uma questão do Estado brasileiro e que o país vem colaborando muito com a questão do meio ambiente. Os vários chefes de Estado e de governo que vieram para cá na Eco 92, depois na Rio+, verificaram, olharam e voltaram para os seus países dizendo que o Brasil não só estabelece na sua legislação estruturante, que é a Constituição, a preservação, a conservação e a luta pelo meio ambiente, como também executa aquilo que está previsto no texto constitucional. O presidente Temer disse ainda que vai depositar a ratificação do acordo junto às Nações Unidas, ainda este mês, durante viagem que fará aos Estados Unidos para participar da Assembleia Geral da ONU. Entre os compromissos firmados pelo Brasil está o de acabar com o desmatamento ilegal na Amazônia, reduzir em 37% as emissões de gases do efeito estufa até 2025 e recuperar milhões de hectares de florestas e pastagens degradadas. O ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, afirmou que o país deve trabalhar para colocar desde já em prática as medidas previstas. Temos consciência de que um novo projeto de desenvolvimento que coloque o país no rumo certo da economia limpa, de baixas emissões, gerará empregos qualificados e disseminará uma cultura de respeito e integração ao meio ambiente. O ministro das Relações Exteriores, José Serra, disse que o Brasil tem papel de liderança nas questões sobre mudança do clima. Temos dado demonstrações de criatividade e de nossa capacidade de construir pontes entre diferentes países de diferentes níveis de desenvolvimento. A ministra Carmen Lúcia é a nova presidente do Supremo Tribunal Federal. O presidente Michel Temer participou do evento. A cerimônia durou cerca de duas horas e contou com a presença dos presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do Senado Federal, Renan Calheiros, e do presidente da República, Michel Temer. A partir de agora, o Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça vão ser presididos pela ministra Carmen Lúcia. Na vice-presidência, tomou posse o ministro Dias Toffoli. Eles foram eleitos pelo plenário do STF no último dia 10 de agosto, para um mandato de dois anos. Mineira de Montes Claros, Carmen Lúcia foi procuradora do Estado de Minas Gerais e professora de Direito Constitucional da PUC de Minas. Ela foi indicada para o Supremo em 2006, pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na vaga deixada por Nelson Jobim. Carmen Lúcia foi a primeira mulher a presidir o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, e é a segunda a presidir o Supremo Tribunal Federal. Bom, o assunto agora é Paralimpíada. Nesta segunda-feira, tivemos uma medalha inédita para o Brasil nos Jogos. Vamos ver na reportagem de Thaísa Dias. Uma conquista inédita para o Brasil. É a primeira medalha paralímpica individual de um atleta brasileiro no tênis de mesa. Israel Estrô é o dono da prata na classe 7, conquistada nesta segunda-feira. A gente fica numa felicidade imensurável, não só pelo resultado, mas por termos sido todos abraçados pela torcida, o pessoal tirando foto, comemorando com a gente. É uma emoção que faz as palavras serem todas iguais o tempo inteiro. Do futebol de 7 para o atletismo. A mudança em 2014 deu certo. E agora Fábio Bordinhon é só sorrisos. Duas medalhas na primeira Paralimpíada, nos 100 metros rasos e nos 200 metros rasos na classe T35. E segundo ele, é só o começo. Meu trabalho foi feito, vou trabalhar muito para 2020 e logo no Mundial eu já quero, se eu tiver convocado, eu já quero dar o meu melhor para poder, quem sabe assim eu conseguir a medalha de ouro. Depois de um bronze nos 100 metros rasos na classe T36, Rodrigo Parreira também ganhou prata. No salto em distância, na classe T36, 5 metros e 62 centímetros. No critério de desempate, a segunda melhor marca ficou com o segundo lugar, pela diferença de 2 centímetros. Em 2020, eu garanto para vocês que eu vou estar melhor que eu estou hoje. Vou brigar por ouro, sim. Vou treinar bastante para conseguir uma medalha de ouro para o Brasil. Rodrigo, Fábio e Israel são apoiados pelo Bolsa Atleta. O patrocínio do Ministério do Esporte é dado aos melhores colocados em cada modalidade. E ajudou na preparação para os jogos. O Bolsa Atleta é uma segurança que todo mundo tem, é uma renda que é paga mais para o final do ano, mas é uma segurança que todo mundo tem e que é fundamental hoje para a gente que pensa em esporte de alto rendimento. Assim como os três, mais de 90% da delegação brasileira nos Jogos Paralímpicos é apoiada pelo programa. Auxílio que conta para alcançar a meta do Comitê Paralímpico. E o Brasil segue em quinto lugar. Já conquistamos nove medalhas de ouro, 17 de prata e 9 de bronze. São 35 no total. A campanha até agora é a quarta melhor do país em Jogos Paralímpicos. Nosso melhor desempenho foi em Londres em 2012, com 21 medalhas de ouro, 14 de prata e 8 de bronze. 43 no total. Bom, e nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. E você continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.